Opa! Salve, salve, rapaziada! Desculpa com mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. E no vídeo de hoje, mano, a gente vai tá jogando novamente aqui o Arrengo. Opa, rapaziada, beleza? A gente tá com combi em mente aqui com ela. Não sei se vai funcionar, rapaziada, mas a gente vai tentar aqui, beleza? Mas antes, deixa o like nesse vídeo, rapaziada. Se inscreve no canal. E se tu quer robux baratinho, tá? Comprar aquele robuxzinho baratinho. Vou tá deixando o link de uma loja aí na descrição desse vídeo, beleza? Tamo junto, fiquem com o vídeo. É nóis. Espero aqui. Beleza, pegamos, sei lá. Pegamos, GG. Ah, não vai dar, né? Não dá pra fazer isso aqui, né? Tem que fazer antes. O bagulho lá. Pegamos. GG. GG, conseguimos levar o cara aqui. O que eu queria fazer, rapaziada? Eu acho que não vai dar muito certo, não. Mas... Beleza, mano. Esse cara vai ativar de novo o combate? Vai nada. Cara, não vai ativar, não. É o que eu queria fazer, era tipo, usar o C depois do Z, tá ligado? Mas, aparentemente, não vai dar. Deixa eu ver. É. Não vai dar, mano. Então a gente usa depois do... Tudo coisa mesmo, normal, mano. Né? Né? Deixa eu usar o normal depois. A gente que dá, mano. Beleza. A gente tenta aí, mano. A gente vai tentando aí e uma hora dá certo, velho. Uma hora dá certo. Beleza? Bora ver se a gente acha o cara aqui. Realmente não tá... Ultimamente a gente tá conseguindo achar os caras pra gente PVP, né, mano? Tem um Buda aqui, mano. Só que ele é level baixo. Não vou nem atrás, mano. A gente vai tá trocando esse servidor aqui. Porque esse servidor aqui já não tem mais ninguém que a gente tá tirando PVP. Já que a gente tá de Rumble, aí eu tenho que tá dando TP, tá ligado? Vou ter que tá dando TP pra todo canto, mano. Pra poder matar os caras, tá ligado? Aí eu tenho que botar portalzinho, né? Aí é meio paia, mano. Deixa eu ver só... Deixa eu colocar portal aqui. Bora ver se na terra do bolo tem... Tem alguém? Ó, tem cara ali, mano. Tem cara aqui também, um Buda. Bora ver, bora ver. Beleza? A gente tá com a Nengoku ainda, mano. Então tá de boa, né? A gente colocar portal tá de boa. Tá com a Nengoku ainda. Mas o foco é usar ela para o Rumble, tá, mano? Se eu coloquei a portal aqui pra gente tá dando superfície aqui pra gente poder tá matando... Esse Buda aqui, tá? Não sei se tá 1, mano. Mas tá 1, velho. Opa! Tá 1, tá? Acho que eu te matou ele aqui. Ele vai correr. Vai correr. É a vaquinha da... 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 Da Big Mom, né? Vai ficar naquele, velho. O cara vai me matar ainda, será? Tomou uma lapada da Big Mom, velho, cara. Morreu. GG. O cara tomou uma lapada da Big Mom, velho. Boa Zona, bora trocar de servidor, porque tirar PVP assim é bem pai, mano. Bora trocar de servidor mesmo, porque aí a gente acha uns caras pra tá tirando PVP. Mas tem um cara ali, velho. Tem um cara ali, aquele mesmo Doug, né? Será? É o mesmo Doug, velho. Aí ele tá ótimo, mano. É o mesmo Doug. Tá valido. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Agora eu tô trocando de servidor aqui, porque aí a gente consegue tá pegando mais e a gente PVP, mano. Beleza? Bora ver aqui se a gente acha um segundozinho legal pra que a gente tá tirando PVPzinho com a nossa Rainbow Hole. Beleza? Beleza, beleza. Bora aqui. Bora. Bora aqui. Bora aqui, ó. Blocks Fruits desse do Cia. E, rapaziada, comenta aí, mano, o que vocês tão achando sobre essa atualização, velho. Ô, tá demorando demais, velho, atualização, mano. Na moral, velho. Demorando demais, mano. Demais, 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 mesmo, mano. Ô, se bem que eu posso usar também com a Ice, né, mano? Eu posso usar com a Ice, mano. Seria quase a mesma coisa o combo, tá vendo? Qualquer estúdio aí dá pra usar, mano. E qualquer estúdio ainda dá pra usar o combo, mano. Bora testar com a Ice, depois a gente testa com a Rumble, tá, mano? Bora ver aqui o que vai. Se a gente achar os caras também, né, velho? Porque tá difícil. Pra os caras aqui, tá difícil, velho. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Tá complicado, velho. A gente tá com o Haki ligado? Tá. Acho que o cara continuou. A gente conseguiu dar uma dona aqui, legal, mano. No Budo aqui, velho. Congelamos? Congelamos nada. Congelamos. DG, pegou. Matou. Aí foi de Earth. Aí foi de Earth. O Budinha, mano. Foi de Earth. Legal PVP? Será? Vai nada? Vou nada. Vou nada. Vou nada. Beleza. Pra você sentir a chave do cara aqui. Bem bugada, mano. Pô, meu boneco bugou, mano. Não quero reiniciar meu boneco, não, velho. Fica bugado mesmo. Achar ninguém pro PVP aqui, aí eu troco de servidor, velho. O boneco tá bem bugado aqui. É. Basicamente, esse cara não... Não tá aqui, mano. Pode deixar o PVP, tá? Vai tá trocando servidor aqui. Trocando servidor. Servidor aqui também já não presta. Tem que achar um servidorzinho pra ter uns caras pra tirar o PVP, mano. Se não é pai. Ou o legal da Reimbo, mano. Que ela fica muito boa com a Ciborgue, mano. Se tiver uma Ciborguezinha pra tá quebrando aqui. Porque ela tem como escapar. Tranquilamente, tá ligado? Tem uns caras aqui. Ela tem como escapar tranquilamente, tá? Aí corre com a Ciborgue, mano. Seria bom, tá ligado? Porque aí consegue... Meio que... Que quebrar o hack do cara, tá? Enquanto tá com o full lá. Enquanto faz o Z também, mano. Porque tem bastante escapatória, rapaziada. Só ativar o hack ali que você consegue... Tranquilamente. Isso aí. E aí o cara vai vir ou não vai? Pelo visto, não. Tá? Acho que tem um cara aqui, ó. Não sei o que esse cara é. Pegando. Aí, GG, mano. Ó, o combi funciona. Aquele combi que eu tava em mente funciona. É esse jeito aí que eu queria fazer, mano. É desse jeito aí que eu queria fazer. E aí ele realmente funciona, tá? Vou esperar alguém aqui pra vir um PvP aqui pra gente, tá? Tem uns caras aqui. Não sei se esses caras querem vir um PvP. É o mesmo cara de ainda agora? É. É o mesmo de ainda agora. Os caras que tão aqui não querem tirar o PvP, mano. Os caras que tinham um balde alto aqui, ó. 3 milhão, 15 milhão. Os caras não querem tirar o PvP, mano. Bora. Se eles põem uma B. Acho que os caras não tiram o PvP aqui na mansão, será não? É. Os caras tão tirando aqui. Eu não precisava o PvP. E aí? Vamos pro PvP ou não vamos? Bora. Beleza. Deu um daninho ali. Pra correr não, né, mano? Pra correr, velho. Vem só o YouTube, mano. Esse cara me atacando, né? O cara pra comer aqui, ó. Ah, mano. Tem um cara marinho aqui, mano. Chatão, tá ligado? E aí, cara? Vem comigo. Vem comigo. Mano, eu tô pensando que eu tô com a portal, mano. Tô me confundindo aqui, pensando que eu tô com a portal, mano. Ixi, morri, hein? Ah, Gambit Cane, patrão. Esse cara aqui, tá ligado aqui. Gambit Cane, mano. Ó, foi o quadrado. E ele trocou, mano. Aí é, fica. Aí é, fica, mano. Ó, o cara voltou aqui, mano. O cara voltou de V4 aqui, velho, ó. Beleza. Aqui é o meu V4 também, velho. O cara tá tudo usando V4, velho. E o meu V4 também, né, velho. Ah, mano, eu tô... Ah, morri, mano. Mano, eu tô confundindo com a minha portal, mano. Eu tô confundindo os ataques com a portal, mano. Eu fico apertando o clique aqui, mano. Sendo que eu tô de Bramble, tá ligado, mano? Aí eu fico apertando o clique aqui, mano. Ó, eu tenho que parar de jogar de portal, mano. Nossa, velho, que merda. Acabei morrendo aqui. Vacila, rapaziada. Na moral, mano. Deixa eu acabar... Deixa eu acabar a V4 dele aí. Que aí é nóis, tá, mano. Nossa, mano. Acabei morrendo por vacilo, velho. É porque eu fico apertando o clique aqui, que é pra poder dar o dash, tá ligado? Da portal, mano. Mas agora que eu lembrei que eu tô de Bramble, mano. Aí não vai funcionar o dash, mano. Nossa, eu morri por vacilo, mano. E também é muito quebrado o... A V4 dá anjo, rapaziada. Espera acabar a V4 dele aqui. Espera acabar a V4 dele aqui, rapaziada. Pra gente poder tirar o PVP, mano. Ok, relaxa. Relaxa. Espera acabar a V4 dele aqui, pra gente poder tirar o PVP, mano. Esperar aqui. Ou então a gente vai colocar o Pirata, mano. Coloca o Pirata aqui. Senão esses caras aí não vai cuidar. Esses marinheiros aí tão foda, tá ligado? Tão vindo as duas. Agora colocar o Piratinho aqui. Colocar o Piratinho aqui. Acho que eu vou jogar com o Portal mesmo, velho. Será? O cara joga em time ali, não. No aringiu, tá louco. Tchau. 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 Ah, mano. Ah, deixa eu ver quatro ali, mano, cara. Aí é outro. Ah, deixa eu ver quatro ali, caramba, uma guerra, uma guerra, uma guerra isso aqui. Pelo amor de Deus, cara doente, mano. Oxe, por que eu voltei pra cá, mano? Ah, mano, que lag, velho. Matamos um aqui, velho. Matamos um aqui, velho. Beleza. Vamos ver se conseguimos escapar aqui. Vai me ver quatro também, que eu não soube. Os caras tudo de ver quatro aqui, mano. Os caras tudo de ver quatro no bagulho, mano. Vamos ver aqui. Vemoção, vamos, vamos sem V4. Mano, jogar contra a V4 da Anjo é muito, é muito, é muito ruim, mano. Ela quebra aqui, quebra tudo, mano. Porra, é foda, mano. A gente não consegue fazer um combo nela. O cara, ele tem total vantagem quando ele ativar a V4 da Anjo, tá ligado, mano? Eu perdi duas vezes aqui pro cara, mano. Tipo, minha gol, mano. Minha gol é forte, tá ligado? Mas não bate de frente pra Anjo, mano. Nunca. A Anjo, ela estuna o cara, mano. Tipo, e... Não dá pra gente fazer nada, mano. Aí, ó. Meu boneco ficou aqui de joelho, mano. Ficou. Bora. Ah, aqui também é pizza, mano. Pode entrar essa cordeira aí também, né? É. E congela e correta uma bola de garrafa tudo. É. 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 Usando o V também mano, o cara tá usando o V Beleza, agora vai Agora vai, pegando aqui será Pegando do lado Beleza, conseguiu aqui fazer o combo nele Fizemos um combo aqui no cara mano, o cara foi querer atrapalhar o PVP aqui da gente Tá tomando um combo adão E aí Muito longe hein, se me pega que ia ficar boladão mano Begão Ah mano, tô dando TP E aí 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 E de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, pegamos aqui, ó Acabou, pegamos Não, não tem a cara, tá? Primeira vez alguma coisa que cortou o C do God Mas também o C do God Pegamos GG, rapaziada, GG, mano Levamos o cara duas vezes aqui com o combi, rapaziada, insano Utilizar uma Luceia, né? Mas beleza Agora mais um Tá me jogando até aqui bem, mano 3B, ó Joga bem em cima Negócio é só isso aí, só a Graf Chicken aí Mas tranquilo, mano Tranquilo, tranquilo, tranquilo Já tenho experiência em PvP, mano Mas Vou falar da build do caramba Não tem de jogar com o glitch dele Tá de boa Então não tem que vacilar, mano Vou jogar com o PvP ativar, tá ligado Opa, opa Opa, opa Batuah, né? Gupo Oor, mano Gupi Beleza Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Nossa Ah, eu te virei aqui, mano Ah, já era, mano Aí eu fui Desce, boa Aí eu fui, rapaziada Aí eu fui, mano Tive o hack errado, mano Boa Bora, bora, bora Ah, ainda congelou, mano Pô, vamos lá Olha, ainda congelou, mano Não tem lógica não, pô Sai isso aí, né Ah, como é que não pegou? Ah, mano Ah, olha, olha, isso está pegando, mano Sai, mano Ah, witam ya T authority Traph care faire Ah, filma Ah, olha Dятно Ah E assim ficou pronto. Beleza? Solva a vida antes, solva a vida antes, aqui ó, solta o TP aqui ó, não foi, o TP aqui ó, foi agora, tá? Opa, errei. GG. GG, rapaziada. Ah, essa aqui foi boa, mano, essa aqui foi boa. Essa aqui foi boa, mano, essa aqui foi boa, mano. Vamos ver se ele vem de novo. Aí eu vou dar aquela trocadinha, você viu, que é uma garota. E aí. Ele vai passar aqui ó, sabe? Isso aqui. Aí. Peguei? Boa. Vou tacar um foguinho nele aqui pra ver se pega. Acho que não vai pegar, não. Beleza. Dá um TP aqui na frente dele, ó. Beleza? Passa aqui. Passa aqui. Não vai nada. Congelou, tá? Beleza, tranquilo. Beleza. Beleza. Beijo, rapaziada. É isso. Back, meu. Valeu, tamo junto. Vou tratar de ser vidro agora, mano. Vai ser vidro agora. Falou, mano. Foi legal aí, o cara aí, ó. Vou verzinho aí. Só fazer uma empresa de arcanjo. Tamo junto. É nóis, mano. Mano, arcanjozinho aí. Depois. Depois. Pesquisa. Meu nome. No treco. Treco e. O que você lutei? Vou trocar de servidor aqui. Falou, falou, falou. Falou. Trocar de servidor aqui. Só se ele pega o nick aí. Tá aí, meu nome aí. Meu nome aí, mano. Falou, 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 falou. É isso. Bora trocar de servidor aqui. Eu acho que é o último servidor, mano. Ó, vocês viram que o combinho pega, né? Ó, vou passar o combinho pra vocês aqui, tá? R, Z. Aí depois Z, depois. Não, né? Não, fiz errado, mano. Fiz errado. Eu falei errado, na verdade. É X do da Hangul, mano. Z do... Z do God. Depois Z da Hangul. C do God. Depois. X do God, mano. Ficou bem fácil, tá? Bom, se ele fica bom também, esse comba aqui, mano. Bom, se ele fica na mãozinha, esse comba aqui e tal. É isso. Mas é isso. Pra ver se a gente acha mais alguém aqui, mano. Tá difícil a gente achar os caras pra tirar um PV. Fazer um garoto, cara. Mas é isso, mano. Tá foda. Esse bloco de Skid aqui dá uma negação, mano. Pô, entrou um cara aqui, ó. É Skid? É, não. Bora ver aqui. Deve tá na maçã. Peraí. Não tá na maçã, não tá na maçã, não tá aonde? Não tá na maçã nem no castelo, tá aonde isso, cara? Não tá aqui no castelo também. Oxi. Meu Deus, mano. Será que é esse script? Não comentou vocês aqui, ó. Tá, estudou, fez aqui e aqui, ó. Tá, perigua esse aqui, ó. Perigua esse aqui e esse aqui. Tá, é só isso, mano. Só, só, só isso. Só isso. E minha Rengoku não é nem coisada, mano. Deixa eu ver. Acho que minha Rengoku não é nem coisada, mano. Deixa eu ver. Falei. Mano, não tem nem dinheiro na minha Rengoku, mano. Deixa eu ver o que precisa pra coisa Rengoku. Precisa do que, será? Beleza. Cadê? O outro. Precisa do que, será? Pra ocupar o Rengoku, mano. Não sei, mano. Parece que precisa de muita coisa, né? Deixa eu ver. Surge. Nossa, mano. Isso aqui a gente pega no C1, mano. Pra deixar ela bem bonitinha, rapaziada. Mas é isso, mano. Tamo junto, rapaziada. Valeu aí quem compareceu no vídeo, quem ficou até aqui. Tamo junto. É nóis. Não esquece de deixar o like e de me seguir, rapaziada. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.